Eu gostaria de crer, é o tempo mais correto, velho, que este plano virasse realidade no Instituto São Carlos. Sei que tem hoje à frente da Coordenação de Arte e Cultura da Prefeitura Municipal, o ex-geriador dessa casa, que tem vontade, vontade e afigo, dedicação para tornar realidade coisas da cultura. Mas não vê de sintonia entre aquilo que ele pensava quando era vereador para fazer na área de cultura, daquilo que o governo municipal vem efetivamente fazendo em um ano de gestão. E ao sábio discutir o plano municipal de cultura, que pensa cultura para 10 anos, obviamente nós vamos fazer uma avaliação do que foi a política pública de cultura no ano de 2013, primeiro ano da administração de Paulo Roberto. E aí não resta outra definição melhor do que lamentar o que não foi feito de cultura este ano no Instituto São Carlos. Tentaram, na verdade, desmontar tudo o que tinha sido feito em anos anteriores. Tudo. Tudo. até a falta de autonomia da própria Coordenação de Arte e Cultura do município de São Carlos. O Bragato citou, o Ronaldo citou, o absurdo de São Carlos ter aberto o mão de recursos vindo no governo federal para os pontos de cultura. E citou o Bragato, o Estado. O Estado de São Paulo, apesar de ser dirigido pelo PSDB, ele não manteve o mesmo no Bragato. Ele ampliou, quase dobrou o número de pontos de cultura a serem plantados no Estado de São Paulo em parceria entre o Estado de São Paulo e o governo federal. E é das mesmas moldes da contrapartida que existia no município de São Carlos, meio a meio. Então, resumidamente, o que se avançou na área de cultura do município de São Carlos, Roberto? Queria saber, queria entender. Por isso que o verbo correto, do meu ponto de vista, se eu coloco hoje, vou votar favoravelmente. Até porque essa é a vontade popular expressa nas dezenas de plenários que aconteceram de 2012 para trás. Porque o plano é o mesmo que foi mandado no ano passado para cá. Mas confio seriamente que isso vai ser mais uma lei a ser candidatada pela administração de Paulo Roberto Otomani. Gostaria que esse plano municipal de cultura, suas 20 metas, fosse se transformar em realidade. Até você que é um artista, o nosso novo artista daquela municipal, perdemos o Robertinho, que era maestro. E, aliás, o Robertinho não pode ser maestro na prefeitura. Porque lá que for o Paulo Roberto, só tem um maestro. Então, o Robertinho guardou as suas batutas, porque lá não tem essa. Lá o maestro é só um. Então, o Robertinho hoje exerce o cargo de coordenador de artes culturais, mas sem ser maestro. Isso aí, como o Paulo Roberto deixou, ele continuava de cima, correndo para baixo e para cima, regendo as várias, os vários grupos que tem da Pai, do Cinto e da Amado Cabrinho, a vontade de o Paulo Tomani quebrava, aquelas varinhas mágicas do Robertinho. Mas nós temos hoje um novo artista da Caia. Então, gostaria, gostaria muito de crer que isso vai ser a realidade. Mas não atendido, não atendido. Porque esse governo, na prática, este ano, não fez nada para ele. Pelo contrário, desmontou, desmontou algumas atividades que já tinham celebração pública, na verdade. Jornal DBC Web